Mas a impressão que eu tenho, garotinho, é que essa fase de ouro do Flamengo de 2019, ela foi muito fruto de um grande acaso. O Flamengo, o técnico era o Abel Braga, que não estava fazendo um bom trabalho no Flamengo. Contrataram o Jorge Jesus ali, que foi também por acaso, porque ninguém estudou para falar qual vai ser o melhor treinador para esse elenco aqui. Não, o Jorge Jesus estava na arquibancada do Estádio da Independência para ver o Atlético Mineiro. Primeiro o Atlético, depois o Vasco. Foi a tentativa. Atlético, depois o Vasco. Ele acabou no Flamengo. Quando ele chegou no Flamengo, eu acho que ali fez-se uma tempestade perfeita. Por quê? Porque o Flamengo vinha muito mal, um elenco muito bom, e ali a diretoria do Flamengo precisava de um cara que tomasse conta do departamento de futebol, porque era uma diretoria que, apesar de estar começando o trabalho, estava um pouco fragilizada. Os jogadores estavam com o ego partido, porque eram jogadores bons, mas que vinham de campeonatos não tão bons assim e precisavam de uma autoridade. E aí chegou um técnico europeu, o Jorge Jesus, que fez o que quis. O Jorge Jesus chegou no Flamengo em 2019 e ele cuidava do tamanho da grama ao horário que o jogador comia, se ele podia ou não mexer no celular. E aí, quando o Jorge Jesus... Por isso que eu sou fãzace do Jorge Jesus, porque ele tomou conta daquilo. E os jogadores embarcaram na dele. E ele tem uma coisa que... As pessoas falam pra mim, as pessoas que eu conheço do Flamengo, falam o seguinte, os treinos do Jorge Jesus e do Sampaoli são muito bons, são treinos muito bons. os treinos do Sampaoli, parece que são treinos bons, mas parece que o Sampaoli, como uma figura humana de... Relacionamento. Parece que ele não é um bicho social, que ele não fala com o jogador, ele não dá moral pra jogador, ele não fala... O Jorge Jesus é o contra Jorge Jesus, é aquele velhinho que os caras chegam... Chega juntinho. E fala, e fala a verdade, bate de frente. E você se conhece de jogador de futebol, garotinho. O jogador de futebol, ele é... endinheirado, ele é mimado, ele é moleque, ele é isso, ele é aquilo, mas quando ele vê uns caras de cabelo branco na frente dele, ele dá uma respeitada, o técnico ele respeita, ele dá um voto de confiança pro cara. E o Jorge Jesus foi muito verdadeiro com esses caras. Você vê a entrevista do Diego, do Rodinei, do Gabigol, falando da relação deles com o Jorge Jesus, todos eles falam que o Jorge Jesus era um cara, às vezes, ríspido, às vezes, grosso, às vezes, contundente demais, mas eles entendiam, respeitavam, e havia... E tinha uma síndrome de vira-lata ali do Flamengo daquela época, que se viu com obrigação de respeitá-lo. Que é diferente do que acontece no jogador europeu, por exemplo, que se o técnico é muito grosso, o cara já fica mais refratário. E aquele Flamengo não, aquele Flamengo foi uma tempestade perfeita. E 2019 deu tão certo que isso ainda reverberou por 2020 e um pouquinho em 2021. E aí, quando chegou em 2020, já em 2020, quando o Jorge Jesus sai, essa diretoria subiu no salto alto. e é aquela empáfia, uma arrogância, que a gente vê desses caras dando entrevista, falando que não, que não, a gente resolve, a gente sabe o quê. E não tá, a gente tava em 2019 e é só... Ganhou... Eu sou muito grato pela Liga de Libertadores, eu sou muito grato pelos campeonatos, torci, vibrei, adorei, eu quero que o Flamengo ganhe, mas assim, eu acho que o Flamengo tinha que impor um sistema profissional de verdade, de verdade, com mérito, com competência e trazendo as melhores pessoas de todos os clubes pra você fazer um ambiente profissional de verdade. Não é um diretor amador, não é o Fula Nilson que entende, que vai resolver isso. Não é.